O Pitar diz, Merdi e Amílio de Jarefa aos jogadores do Tepi Mazeme, pode sair a jogar, o contra-ataque é perigoso do Tepi Mazeme, a combinação vai chegar e... defendeu! Tônica, um da equipa na casa, excelente o passe de Putu e grande intervenção de Tônica Baixa na prova, vai tentar fazer-se 3-1, respostos de Tônica Baixa. O Pitar diz, Merdi e Amílio de Jarefa aos jogadores do Tepi Mazeme, o Tepi Mazeme, o Tepi Mazeme, o Tepi Mazeme, defendeu! Tônica Baixa! Foi em 1958, carregando, para a atenção de Toni Cabaça. Pois é, já estamos nas intenções da grande AES Verde Gosto. Está a buscar-se a equipa do TV Masembe, que vai lá buscar, Toni! Fantástico! É o Toni! Rei Cabaça! Fantástica mais esta defesa do camisola doce do primeiro de agosto. É um gol do feio! É para os dois do Toni Cabaça. Que era alto e agora lá vai o Rutezor. Vai tentar bater o Toni Cabaça. O Toni Cabaça já defendia o momento para lidar no lunes. O Rutezor faz apenas o terceiro jogo nesta divisão de dias e ainda não marcou qualquer gol. São Paulo das Inspiradas. São Paulo das Inspiradas. A partilha de três horas. Parou, parou, bateu... De um ferro!!! O que é isso? O que é isso? O que é isso?